Quatro Carros Coloridos O carro preto chegou ao barquinho. Oh, ele está quebrando tudo! Ah, porque ele virou a cesta! Quatro Carros Coloridos, ajudem! O carro preto está roubando um bloco! Precisamos pegá-lo e fazê-lo devolver o bloco! Mais rápido! Mais rápido! Ele está escapando! Há um cruzamento de linha férrea à frente! Vocês têm que parar! O carro amarelo está chamando a polícia para pedir ajuda! Dessa forma, eles pegarão o carro preto mais rápido! Os Carros Azul e Verde continuam perseguindo o carro preto! Oh, o carro verde ficou preso na lama! Socorro! Obrigado! E o que está acontecendo com o carro preto? Olha, ele está cercado! Olha, ele está cercado! Devolva o bloco para o parquinho! E agora, arrume tudo! E agora, arrume tudo! E agora, arrume tudo! Ele está criando! E agora, arrume tudo! No erro! Ele está pegando! E agora, arrume tudo! Ele está pegando! Vocês perdoam o carro preto? Você pode ir, mas não faça mais isso. Quatro carros coloridos Os quatro carros coloridos estão limpando o parquinho. Eles estão varrendo o chão. E jogando lixo nas latas de lixo. O que eles vão fazer agora? O caminhão trouxe alguns blocos. Então eles vão construir alguma coisa. Eles precisam de cimento para fixar os blocos. Vamos montar um caminhão betoneira. O carro verde achou uma roda. E mais uma! Haha! A terceira roda. O carro amarelo está procurando as peças do caminhão betoneira na piscina de bolinhas. Ele achou algo! O carro vermelho está pulando numa cama elástica. Carro colorido. Carro colorido. Vamos dar uma olhada por aí. Oh! Esta é uma cabine. Carro azul. O que você vai procurar? Um tambor betoneira. Ele armazena a mistura de cimento. O tambor é muito pesado. Vamos pedir ajuda ao guindaste. Agora já podem montar o veículo. Caminhão betoneira vai despejar a mistura de cimento. Os carros coloridos fixam os blocos com a base de cimento. Agora eles não caem de jeito nenhum. Vocês construíram uma garagem resistente. Parabéns, carros coloridos! Quatro carros coloridos. Veja! Tem um buraco enorme bem no meio da estrada. Carros coloridos. Precisamos tampá-lo. Veja! Os carros trouxeram asfalto granulado em seus baldes. Mas não é suficiente. Vamos pedir um caminhão para trazer asfalto na sua grande caçamba. Caminhão, nos ajude! Por favor! A escavadeira carrega o asfalto granulado na caçamba do caminhão. Vamos despejá-lo no buraco. Agora precisamos de uma máquina grande. Um rolo compactador para compactar o asfalto. Vamos procurar as peças para construir um rolo compactador. Há alguma peça que precisamos na garagem com tintas? Haha! Não! O carro azul só se sujou! Você precisa se lavar agora! Desse jeito! O carro verde está procurando peças do rolo compactador na piscina de bolinhas. Isso não! Nem isso! Achei! É uma cabine! O carro amarelo está procurando no labirinto. Ele encontrou o quadro que sustenta o rolo. Leve-o com você, carro! O carro vermelho está procurando peças nas garagens. Oh! Quantas bolas! E aqui tem um cilindro! Os carros coloridos encontraram todos os itens. Vamos montar o rolo compactador. Vamos encaixar as rodas e o quadro na carcaça. Agora o cilindro. O rolo compactador está pronto para o trabalho. Ele compacta o asfalto granulado. Pronto! O concerto da estrada terminou! Parabéns, quatro carros coloridos! Os quatro carrinhos estão brincando no parquinho. O carrinho azul está brincando com a bola. Oh, não! Ela voou para longe. Carrinhos coloridos, dêem uma olhada. O carrinho azul achou a bola? Não tem nada em volta do gol. Eles precisam achar a bola e o carrinho também. Vamos lá ver nas garagens. Não tem carrinhos aqui. E na garagem verde. Tem um trator aqui. Será que os carrinhos amarelo e verde vão achar o carrinho azul? Ei, carrinho azul! Cadê você? Ele não está nos arbustos. Vão e procurem mais um pouco. Conseguem ouvir algo? Alguém está buzenando. Aí está o carrinho azul. Ai, ele caiu num buraco e não consegue sair. Vamos tentar ajudá-lo. O carrinho verde achou uma corda. Eba! O carrinho verde vai puxar o carrinho azul com a corda. Segura aí! Ela se rompeu. A corda era muito fina. Você não pode puxá-lo com uma tábua. E também nem com uma pá. Vamos tentar com a escada. Isso! Suba! Ela se quebrou. O carrinho é muito pesado. Não se preocupe. Vamos pensar em algo. No que é, então? A corda se rompeu e a escada se quebrou. E o carrinho azul não consegue sair. Precisamos chamar alguém grande e forte para ajudar. Guindaste, você pode ajudar? Claro que pode! Você sempre ajuda os amigos que estão em apuros. Eles conseguiram tirá-lo. Eba! Obrigado, Guindaste! Agora, eles precisam fechar o buraco. Os carrinhos jogam o lixo fora. E agora, eles estão pedindo para o caminhão trazer um pouco de terra. Mas, pra que essas árvores? Os carrinhos vão plantar as árvores na terra. Que ótima ideia! O caminhão está despejando a terra no buraco. O caminhão vermelho está preparando o solo para plantar as árvores. O carrinho amarelo está plantando as árvores no solo. O carrinho vermelho está aguando-as. Ficou lindo! E seguro! Parabéns, carrinhos!